Fala seus curiosos, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje no quadro já avisei que vai na merda a gente vai falar hoje sobre as piores cartas enviadas para Pai Noel. Tenho certeza que você vai se identificar, com certeza que foram crianças, mas poderia ser você. Cada carta engraçada que você vai rir muito comigo. Vamos lá então? Vamos começar, galera seu like aí, se inscreve no canal e compartilha aí, beleza? Vamos lá, vou botar meu óculos aqui no proteger disso que se passa, tá? Vamos lá. Você vai rir muito, porque as cartas já vai na... Primeiro. Querido Papai Noel, eu nunca te pedi nada, mas agora eu vou. Nesse Natal, eu quero um milhão de reais. Nada exagerado. Obrigado, você nada almeja. Não é nada exagerado. Um milhão. Não é um milhão, é um bilhão. Um bilhão de reais. E aí é o Papai Noel. Esse Papai Noel aí vai ter problema ainda, tá enrolado também que era. Essa aí é uma sugestão de carta para nós mesmos, adultos, que mandaram o Papai Noel no canal. Vamos lá, vamos para a segunda carta aí, que tá bem válido essa daqui. Vamos lá. Querido Papai Noel, este ano, quero pedir mais disposição para lavar a moça. E tirar o lixo e etc. Todos nós queríamos. Você ganhou uma doença brinca sozinha já, dar brava, hein? Não sei o nome, mas é engraçado, realmente. É um pedido meu também. Vamos para a próxima. Querido Papai Noel, eu não me pedi nada, mas este ano eu vou pedir. Eu só queria ser visualizado e respondido. Obrigado. Tem dois negocinhos de visualizado aí embaixo, ó. É o meu pedido do Papai Noel também. Eu acho que é muito ruim dar raivinha, não dar de dar um solto e bater. Quando manda uma mensagem à pessoa, a pessoa visualiza e não responde. Ou não é visualizado e nem respondido. Tem muita gente aí que dá muita raiva, dá muita raiva mesmo, realmente. Tem certeza que é um pedido seu também que tá vendo aí, ser visualizado e respondido. Dá ouvindo aí, vai a dica pra vocês aí. Dá pra volta. Brincadeira. Querido Papai Noel, este ano eu fui uma criança muito boazinha. Então gostaria de pedir, como presente natal, perder o bebê. Sarah Souza. Eu queria ver o bebê. Vou te falar Sarah, você tá me vendo aí de criança ainda ou adolescente. Tem gente da minha idade que ainda não perdeu o bebê. Então eu acho que o Papai Noel tem que realizar o teu e de mais alguns aí, até adulto inclusive. Que tá brava a situação a gente ir, né? Só pra tu não ensar. Vamos pro próximo. Querido Papai Noel, quer ser bonita e rica. Não tem nem remetente, mas... Acho que é o pedido do mundo inteiro. Eu nem quero ser bonito e rico. É o pedido seu também, ser bonito e rico. Porque eu ia te falar. Ser pobre não é ruim. Feio, pior ainda. E pior, pobre e burro. Eu conheço gente por todos esses adjetivos. Esses incríveis adjetivos. Feio, pobre, burro e vendedoriano. Quatro adjetivos bem legais aí que você não deve querer. Então aí tá a dica aí. Uma cara do Papai Noel. Ser bonito e rico. Todo mundo quer. Até eu. Queria ser um pouquinho só, mano. Muito fácil. Muito fácil, mano. Oi Papai Noel. Dizendo que eu quero ganhar um monte de dinossauro pequeno. Eu queria uma ilha. Pô. Fácil, pai, né? É tranquilo. Isso aí moda teu pai da mãe te dar. O Papai Noel vai te dar isso brincando. Uma ilha. Legal. Até eu queria uma ilha também. Pô, uma ilha. Muito bom. Ai, ai, ai. O meu próximo aqui. Próximo, mano. Querido Papai Noel. Senhor Noel. Eu nunca te pedi nada de Natal. Mas nesse Natal, por favor, me mata. Ai, 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 ai. A próxima. Querido Papai Noel. Nunca te pedi nada. Mas esse ano eu vou pedir. Por favor, quero deixar de ser trouxa. Obrigado. Ai. Ser trouxa. É maneiro legal. Eu não sei se eu já gostei do mundo já foi, né? Já. Próximo, vai. Ai, 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 ai. Eu desejo uma pele menos oleosa. Ai, ai, ai. Na pele menos oleosa. Ai, 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 ai. Minha pele menos oleosa. Ai, ai, ai. Minha pele menos oleosa. Obrigado, beijo. Vocês sabem que eu esqueci de ter um filho do Minimare, né? Sim. Com as piadas de casa de Lava Noel. E como sempre, fique comigo. Valeu, seus curiosos e... Abraus!